Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso 24 Horas! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir! O que? E? Que isso? 24 Horas! 24 Horas na praia, gente! Estamos aqui em Cancun, no México! E quem disse que não ia ter 24 Horas? Quando eu falei pra vocês que a gente voltou, a gente voltou, cara! Vai assistir que teve 24 Horas viajando, vai ter 24 Horas no Hotel Cinque Estrelas que a gente fez lá em BH! Então fica de olho, fica de olho em tudo que começou o 24 Horas na praia! Esteja mais deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação! Eu não alcancei, peraí, já é um minuto! Não, o sol é falando demais, né? É, não! Se você falar uma frase, você tá cansado! Não, é o que eu pulei, que nem louca aqui! Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo! Se perdeu, faça a Maratona Câmara da Lourdes! Temos 3 vídeos por dia! Meio dia, 4 horas e 7h30! Sábado e domingo! Cara, o que me acalma... Quem assistiu aí viu que a gente tem uma praia em frente da nossa casa e tudo mais... O que me acalma é que é uma praia mais vazia e a água é maravilhosamente bem, tranquila, quente! A gente até entrou na praia às 3am, né? A gente vai passar praticamente as 24 horas dentro da água! Exatamente! Porque esse sol... Apesar que existe essa casinha aqui, que a gente até mostrou quando a gente fez, mostrando a praia, que se a gente bota uma toalha aqui em cima, fica uma sombrinha boa, cara! Não sei se caminou 6, mas fica uma sombrinha boa! A gente vai fazer uma espuma pro mar, aí os peraçórios... A gente vai fazer pra todo mundo curtir as duas coisas! Justo! Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dominar aqui, ó! Vamos dominar nosso território, a gente tira... A gente tá muito sendo de naufrágio, sabe? A gente tá preso numa ilha e aí... Pega aí, ó! Eu trouxe uma canga e uma toalha, vê se vai dar aqui! Pior que essa canga aí também seria boa pra nós sentar, né? Pra nós não ficar sentando na areia! Nós já não tá tampando nada, o sol tá lá! Nossa, a gente tá com 6 pessoas aqui nesse quadradinho! Gente, o que vocês acham da gente desvendar lugar? A gente tá pegando essa casinha aqui, mas vai que tem outro lugar melhor de sombra já! Vamos procurar? Eu acho melhor, porque nós tô quebrando a cabeça aqui e não tá dando certo! Ó, pra quem viu o tour, sabe que é a nossa casa, ó! Saímos ali, aqui já é a praia, né? Então, tem pra lá, que a gente ainda não foi! E aqui, ó! Também é em frente à nossa casa! Vamos entender se aqui tem algum lugar, velho, gente! Se tiver, a gente já monta a nossa... Aqui! Olha uma sombra gigante! Essa sombra tá boa! Tá quase uma salinha, nossa! Tá quase uma sala, tá dando até pra sentar! Nossa, tem calangos, gente! Nossa! Só que eu acho que eles não vêm na gente, não, vocês acham? Eu não fico aqui, não! Amiga, eu também, assim, eu acho que eles têm um caráter do vídeo ou outro, esses animais! É, aqueles calangos gigantes, eles tão aqui no meio das pedras! De boa, se ficar aqui! Pois é! Deixa eu olhar mais pra frente, pera! Deixa eu entender se mais pra frente teria mais alguma coisa ou não! Olha! Aqui, principalmente, tem muito calango também! É! Todas essas pedras tem! É! Eu acho que era só aquela parte ali que tem sombra, viu? Olha! Tudo sol, tudo aberto! É aí mesmo, gente! É aí ou lá? Naquela de madeira? Eu prefiro essa daqui! Caraca! Tá muito bolo, tá? Não, pra um pulminho entrar agora! Caramba, gente! Tá muito boa, mano! Então, votação! Você vota onde? Aqui ou lá? Aqui! Você, Luiz? Eu voto aqui, mas você tá acabando agora! Ele já não tá parecendo o deus do mar? Olha lá, com aquele cajado! Seu voto! O meu voto é aqui! Seu voto! O meu voto é aqui! Seu voto! Agora, o animal já te esqueceu, né? Eu também! Vai aqui também? Tá louco, eu tô! Se chegar um calango aqui, eu abraço ele e pulo! Ô, velho! Mas bora já pra água? Não! Com certeza! Eu animo! Então bora! Enquanto isso, o PH e a Juju vão ajudar a gente a trazer comida, essas coisas, que a gente não pode entrar e a gente pensou assim, pra que a gente vai levar tudo? Sendo que lá não tem lugar pra deixar as coisas de geladeira na geladeira e as coisas também ficarem no sol, vai estragar! É comida mesmo, né? Então... Fica fresquinho, né? É! Então a Juju e o PH que vai ir trazendo pra gente! Ó! O Felipe tá vindo ali já, com a Juju e com o Luiz! Ai! O Luiz foi pra voltar a barraca e voltou com coisa! Ah! Ô Felipe, eu tava falando aqui agora, acho que comida é só o... Ah! Essas é o café da manhã! Ah! Tá certo! A gente tem que tomar café! Eu já ia ir pra água, mas eu tô achando que eu vou pra água mesmo, viu? Vamos! Senão eu não vou tomar café feliz! Tô já aqui ó, queimando! A gente toma o café fresquinho, entendeu? Aham! Então bora! Ó! Depois, eu já até falei aqui com a Gleida pra gente ir fazendo uma... Uma limpa aqui, porque tem muito... Não tem muito, mas tem uns lixinhos na praia! Entendeu? Aí a gente vai fazer um lixinho nosso, aí a gente aproveita e passa! Porque olha o que você vê! Tem uns lixinhos aqui, olha, tá vendo? Uns copos ali, uns chips, tá vendo? Mas não tem tanto não! Aí depois a gente faz uma limpa! Bora pra água ficar muito boa! Caramba! Você também vai ali! É, 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 é! Aê, partiu! Mano, que água bonita! O Jean, é que... Você vai entrar também? Vou filmar! Ah, tudo bem! Ô, Jean, ainda não acordou, ainda não acordou! Entra na água pra você acordar, Jean! Não, tá boa demais! Eu só nem entendo por que depois ali virou trecouro, olha lá! Porque as algas a gente já contou. É, tem algas. Mas olha só, pro lado de lá tem mais espaço pra nadar na parte clara do que aqui. Com essas algas aqui que faz sushi? É, o pessoal gosta de sushi. Olha a galera do sushi pra comer essas algas tudo. Vem, Luiz, vamos acabar com as algas de Cancun. Bora então, dar uma refrescada pra gente trovar café. Nossa, que delícia, mano. E a praia de manhã fica vazio. Ó, todo café, ó. Até o Georgo falou que ia vir aqui. Já molhou praticamente tudo aqui. Ó, eu posso falar, assim, com toda certeza que é o melhor mar que eu já entrei na minha vida. Com toda certeza. Com toda certeza. Sério. Você vê que o mar é bom quando você não quer sair, quando você não sentiu. Não, não trouxe protetor solar. Eu trouxe lá pro rosto que eu passei. Não trouxe aqui. Nossa, mas assim, amanhã nós vamos estar tudo ardendo. Você já tá vermelho. Você já tá vermelho. Olha aqui. Nossa. Putz. Bora tomar café. Vamos, vamos, vamos. Felipe vai lá buscar leite porque tem cereal. A gente vai ver agora o que o Felipe comprou, mano. Olha isso daqui. Cereal de Oreo, cara. Cereal de Oreo. Que doido. Olha aquilo ali de Kinder. Nossa. É bolinho de Kinder. Não, não, não. Meu Deus. Olha isso, cara. Vamos montar nossa mesa. Vamos montar nossa mesa. Tem zucaritas. A gente já tinha mostrado aqui pra vocês. Né? Temos aqui ó. GMM, mano. Caraca. Cookies. Cookies. No Brasil, não. Mano, tem uns trens diferentão, né? Ó. Pão de forma. Temos o que mais? Ó, a gente deu mole. A gente devia ter colocado aquela toalha. É mesmo. Verdade. Pra não bater areia. Ah. Mas pelo menos tá tudo protegido aqui. Quem quiser pegar a tia. É, mas a partir do momento que a gente abrir... Já era, já era. Ó, temos aqui vários cereais. A gente pode provar em algum momento do vídeo. Ó. Tem vários aqui. O que mais que temos? Deixa eu ver. Donuts! Que delícia! Ó, meu pai. Ei, pai! Vai gravar com a gente? Ó, o que mais que temos aqui? É... Olha! Bebida láctea de baunilha. Aham. Tipo quickzinho, só que de baunilha. E tem dica de morango e de chocolate. É de chocolate. O que mais? Ó, tem brownie. Nossa, é cookies recheado, mano. Oh, deve ser bom. Caraca! E tem também todinho de chocolate. Beleza. Partiu tomar café então, que tá da hora esse café, viu? Eu vou começar por esse donuts aqui, ó. Tá liberado o jantar? Jantar também. Jantar? O que é isso? Aí ele dormiu. Dormiu aqui do ponto. Pode escolher qualquer coisa? Pode. Eu quero esse aqui então, provar esse. Pode. Ó, ele é assim, tá vendo? Massinho, ó. Tipo aqueles que temos no Brasil, né? Só que é de Kinder, mano. Que isso? É bom? Sério? Caraca, eu quero ir, eu quero ir. Tá todo mundo dele, véi. E o Luiz tá cavando? Pra quê? O que que você tá fazendo? Esse buraco aqui, ó. Pra ninguém te machucar. Ah, que bonitinho. Eu acho que ele tem um amor por cavação. Ele gostou, ele gostou. Ele tá gostando de cavar. Ó, eu vou no donuts primeiro, porque se eu for no chocolate primeiro, depois isso aqui perde o doce. Então eu vou aqui primeiro. Ah, sem graça. É ruim? Não, não é ruim, mas é normal, sem recheio e tal. Quero nesse. Tá vendo? Ah, não tem açúcar, né? Agora é esse. Nu. Nu. Olha aqui, gente. Aqui em cima tem uma cauda. Nossa, fenomenal. Ó, o Felipe trouxe aqui, ó, o leite pra gente comer os sucrilhos e eu quero provar o útil óleo. Pega aí pra mim, prima, por favor. Cara, o Felipe começou a cavar durada também, ó. Ó. O Luiz, ele... Ele... Influencia as pessoas. Seguinte, seguinte. Nós vamos fazer uma piscina aqui, digna de uma praia cinco estrelas. Ó, eu vim. Ó, vamos provar o óleozinho. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar boa. Eu vou provar ele tanto sem leite, pra ver se é igual o biscoito. Nu. É o biscoito. Caraca. E agora eu vou provar com leite. Gente do céu, que coisa maravilhosa que é essa, mano. E aí, bom? Parece um milkshake de baunilha. É? Aham. Ai, que delícia. É líquido, né? Aham. É a consistência do Luiz. Ah, às vezes se pôr no freezer vai ficar bom. Ó, minha mãe chegou agora. Tá polido aí, cara. Lixo? Aqui, ó. Tem aguinha pra vocês. Boa, boa. Obrigada. Tá polido no cantinho. E tem um balde pra vocês tacarem todos os lixos. Os lixos, beleza. Bom, continuando as obras da piscina. Fala aí, Joãozinho. Olha isso aqui, ó. A gente achou até água, véi. Caraca, mano. É verdade? Moleque, a piscina... O sonho da piscina tá prestes a ser realizado. Eu também achei água aqui, ó. Aê! Aêêêêêêê! Aqui dentro da sacola. Nossa, a piscina natural é uma piada pra eles. Tá saindo. Toda hora um faz merda. Olha que é. Agora. Tá difícil a sobrevivência aqui na praia. Não! Tá demais! Você comeu o cereal com farofa, hein? Não, eu não peguei com farofa, não. Nossa, é muito bom. Dá aí, dá aí, dá aí. Já tá bom. Nossa, olha, gente. Como que ele é. Que bonitinho. Parece um monte de bichinho, de larva. Nossa, pior que parece mesmo. E tem bolinha de LM, ó. Tem? Aqui, ó. Hum, é verdade. Cara, não tá dando com esse calor, eu vou voltar pra água. Era isso que eu tava pensando, amiga, eu tava olhando pro mar na hora que você falou. Eu juro que o 24 horas vai ser mais na água do que tudo, gente, porque o calor aqui, ele é inexplicável. Ele é tipo 35 graus que marca na temperatura, porém com sensação de 44, juro. Já vou entrar, amiga. Ó, eu vim ver aqui a sombra do Luiz, que ele falou que a sombra dele ficou muito boa. Ó, tá boa mesmo, hein? Tá dando pra sentar três pessoas. Quatro, vai. Vou ir nadar com você, mamãe. Tô atingindo a água com a minha mãe e com o meu pai. Que gostoso. O quê? Tinha uma Vanessa. Ela tá dando isso pra você? Não, ela vai ser muito legal, ela passa por todo dia. Sério? Eu sou. Você acha que tem tubarão aqui? Não. O Luiz falou que tem. Tem. Mar caribe. Acho que tem também. Tem. Mas é cação. Ah, e o filhote no mordidão? Pode, mas é lá na furaça. Olha só como que ele tá muito legal. Sério, muito bom. Gostou? Aham. Vamos abrir agora. Vai lá. Tá muito bonito, senhor. Tô falando. Vai. Não, eu tô ajeitando pra não entrar água. Não vou, hein? Vai. Olha lá. Ah não, olha o outro ali. Caraca, muito legal o seu. Aceita dois mergulhadores tão lindos deles. Por que o dele tem respirador e o meu não? Ué, porque você não pegou o dele. Porque quando eu te vi eu fiquei sem ar. Deixa eu ver, vira pra cá vocês dois. Tá muito legal, velho, juro. Nossa, tá muito bom. Vai. Vamos ver se vai dar certo. Se vai dar bom. Amigo, você tem que levar o respirador. Você tem que botar o respirador na boca. Eu esqueci, eu botei a boca aberta se não tava com o negócio na boca. Meu, deu certo. Deu? Vai. Cara, isso é muito legal pra você olhar lá embaixo. As algas. Nossa. Vai dar pra ver as algas legais. Dá pra ver as algas, né? É muito top, né? É o Luca. É verdade. O filme que a gente fez, amiga. Mas dá um pouquinho de medo. Parece que vai vir alguém. Um bichão do nada. Sei. Consegue ver o mar todo. Ó, o Felipe tá lá de cima. E vai jogar a bola pra gente. Pode jogar. Gente, quem pegar fogueiro... Ganha. Ó, já tá vindo. Já tá vindo, gente. O Luiz, você não tem jeito, não. Ele não tem jeito. Ah! Ô, ô, ô. Ei! Nem pegar fogueiro. Ó! Pode ir? Pode. O Gê, o Gê. 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 O Gê, o Gê, tá dormindo. O Gê, o Gê, tá dormindo. Olha, o Luiz, o Luiz, velho, na vontade. Olha, o Joãozinho vai ganhar, vai ficar puto. O Joãozinho, o Luiz vai ficar puto, gente. Vai, vai ficar puto. Você sabe que ele vai ficar chateado, vai. Aqui, ele não gosta de perder. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, o Luiz deve ter jogado na cara dele alguma coisa que ele desistiu, velho. Ele tava do lado da... É, aí ele deve ter falado assim, eu nunca mais vou na sua cara. Aô, Luiz! Enquanto isso, olha aqui, enquanto isso, Jean. Não sabe nem o que tá acontecendo. Oi! O Luiz ganhou 10 dólares! Olha! 10 dólares! Gente, eu juro pra vocês que a gente vai passar amanhã aqui, viu? Porque tá... Não, tá fenomenal. Eu não canso de falar, porque eu queria que vocês entendessem, eu queria que vocês sentissem. Vai, toma. Nadem aí. Nada. A galera de casa tá assim, ó. A minha, sério, não tinha. Sem começo nenhum, eu te vi assim, ó. Nada, galera. Nada. Nada. Nossa, vai estar muito bonito, gente. Eu vou ir jogar com vocês. Gente, eu vou lá jogar com eles. Tem que deixar o celular aqui. Os meus sobrinhos agora vão jogar vôlei. Meus sobrinhos? Vamos jogar vôlei, vamos jogar futebôlei. Futebôlei, futebôlei. É, no peito, hein? Ó, eu vi. Eu vi. Ih! No pé, vai. Meu sobrinho, Jean, joga muito. Vazou. Vai cá. Ah, que bacana. Ó, que bacana. Eu falei pra Glenda, né? Essa é a intenção. É, né? Eu pensava tudo. É isso, amiga. Ah, não. Vamos de vôlei, então, nós quatro, pô? Dois, dois. Vamos, amor. Partiu. Cara, a gente joga um pouquinho, já dá calor. Ó, os meninos estão lá até agora procurando peixe. Ó, Luiz tá por aqui fazendo um castelo. Não atrapalha, Jean. E é isso. Ó, eu vou malhar. Você quer, Glenda? Fazer umas... Vamos, Aila? Fazer um aeróbico aqui, porque... Pro tempo passar, né, gente? Pro tempo passar. E o João Vinho, galera? Nossa! Até agora ele tá lá vendo peixe, mano. Ali, ó. Caraca! Bora malhar? Bora. Partiu, então, galera, porque... Por quê? Ah, ele tá fazendo o castelo dele, ó. Ó, ó, ó. Ah, tá botando piscina. Olha, gente. Que gracinha. Enfim, partiu, vai lá? Todo mundo desanimado. Começou a Natinha Câmara, a gente vai começar com o agachamento. Então, vamos lá. Bora, bora, bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ai, gente, eu não ganhei também, eu não sei pra vida fit. Ah, não. Não é assim? Dez. Ai, morri também. Galera, foi isso. Muito obrigada pela aula aqui. Galera, a aula da minha camisa acabou. Muito bom. E agora, fazer uma corridinha assim, ó? Vamos numa corridinha lá pra ela? Uma corridinha? Ó, o ideal é a gente correr de um lado, parar e vir pro outro. Nossa. Não é tenso? É isso. Ó, vai, vai. Parou, voltou. Foi, foi, foi. Você não tá caminhando não, né? É, não. Ai, ridícula. Vai, vai. que esplope sair a gente não consegue correr a não vai sacanagem a entrar no bar mano tá ficando muito top castelo do luiz ó sentei aqui na sombrinha a aqueles cara que constrói um bagulho sabinho sei no youtube que é que eles tu indo com o negócio com barro olha eu sentei aqui na sombrinha do luiz parece que o luiz o gênio também já no seu lado e na sombra nossa de lá e o pessoal tá ali na água ainda glenda a ilha vendo peixe agora com joãozinho caramba só alcança muito você bota aqui de noite a gente vai dormir apagar hoje vai ficar preocupado né de dormir de noite e amanhã sim a gente vai ficar morto tô achando que vai ser mais isso olha nós vamos catar os lixos agora falei pra gente ia vir no combalde a gente vai subir ali ó para ir pegando os lixinhos nossa tem até garrafa velho povo é muito porco né ó eu queria dizer toma que você vamos ter agora a competição de piada a piada que vai contar é o luiz e aguentinha né a gente vai contar nossa tem também ae então os três então os três da conta piada hoje eu vai também não tem piada eu vou contar ó eu e o joãozinho a gente ela não decide o que ela quer vai pra cá e aí primeira piada quem conta então vai eu quero saber por que ninguém escolhe o pirata no jogo de futebol ah porque ele tem perna de pau acho que ele ia falar porque ele é perna de pau não vai amiga bom três pedreiros foram para a praia né de férias passear descansar aí chegaram lá o pedreiro virou e falou assim nosso deus não nessa praia não já em outra aí eles foram e falaram assim é o primeiro olhou e falou meu deus do céu que tanto de água aí o segundo pedreiro falou assim meu deus do céu que se usa areia água vai a sua minha época e um anão surfista não nada na praia o que é que um anão surfista não nada na praia eu sei eu sei porque ele surfa ele surfista não porque ele só pega micro ondas maldade vai votação eu vou votar no luis já tá sabendo eu vou votar no luis também mas micro ondas rapidão só me explica micro ondas que ele é pequeno é bom 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 mas eu voto na glendinha caraca eu acho que você ganhou também você tá bem em stand up piadista palhaço olha que top gente filipe trouxe aqui pra gente caiaque só que ele esqueceu do remo depois ele traz e o protetor ó finalmente porque nós estávamos precisando né no caso as meninas que já estão ardendo eu até que não tô no que eu vou achando agora eu vou achando uma sombra aqui ó eu vou lá pra sombra do luiz lá to achando que tá bem Nossa, acho que eu vou também, que a Glenda tá comendo junto com o castelo. Não, na moral. O castelo do Luiz até que serviu pra alguma coisa, ó, segurar nosso copinho. Você tá bebendo areia, Glenda? Aham. Ó, eu não sei se o povo vai vir pra cá. Eles tão lá ainda colocando comida. Ou vocês vão ficar por lá mesmo. Ó, Luiz veio. Olha o seu castelinho, serviu pra pôr o copo. Ó, o Jean também veio. Hum, pior que não pode vir com todo mundo não, né? Que tá passando gente pra caramba. Senão a sua comida vai ficar exposta lá. Ó, eu vou voltar pra lá, porque aqui tá com a única sombra que eu acho que tem. Então se a Aileen e o Joãozinho quiserem vir pra cá, eu fico lá agora um pouco tomando conta. Amigos, vocês acharam uma sombrinha? Ah, vocês tão na sombrinha. Eu vim pra cá pra poder tomar conta da comida pra vocês irem pra lá. Vou tentar aumentar a sombra de lá. Ninguém vai querer comer mais não? Ai, eu vou. Só uma coisa que eu tava falando, só toma cuidado em comer muito, porque como tá muito calor, a gente vai querer ir pra água. E minha avó falava que não podia comer e ir pra água não. É verdade. Eu amei essa praia, mas sei que eu tô sentindo salto. Mas aquele barzinho lá na frente, ela deve ter, ó. Ah, é verdade. Vamos dar uma descansada? Cara, eu vou dar uma descansada aqui. Posso comer? Dá uma deitada pra descansar, porque daqui a pouco esvaziar um pouquinho o volta pago. Ah, a gente trouxe tudo pra cá, galera. Porque a gente conseguiu um quadrado maior. E agora de tarde, esse sol aqui, ó. Do meio-dia, uma hora da tarde, que fica em cima. Ele vai indo pra lá, eu acho. E aqui vai dar sombra, é isso? Então a gente pegou e tirou tudo daqui, ó. Tava muito difícil de ficar cuidando de dois lugares, entendeu? Então a gente vendeu esse nosso lugar aqui. Nosso lote. Porque acabou a sombra também, só tá ali. E é isso, voltando pra água, porque tá muito quente. Agora essa água tá muito gostosa, porque tá dando um pentinho junto. Nós vamos lá caminhar? Vamos, vamos. Vamos caminhar? Vamos, vamos. Partiu, vocês querem caminhar agora? A gente vai caminhar até lá na frente da praia. E depois até lá na frente de lá. Não, a gente pode dividir. Ir até lá na agora, aí a gente volta, nada um tiquinho. E depois a gente vai dar de lá. Aí, amiga, você não queria o picolé? O que é isso? O que é? Fruta. Fruta. Nossa. Ok, graças. Graças, graças. É coco, amiga. E manga cortada. Enfim, partiu. Ó, tamo indo. Gente, eu não aguento. O Luiz, ele é muito menino de praia. Você é muito menino de praia, cara. Dá vontade de fazer aqui esse clipe assim que você, ó. Dá a mão aqui. Assim, ó. Ai, correndo. Vai, corre. A mão, a mão saiu. Ó, eu acho que aqui pra frente a praia vai estar mais vazia ainda. Por que doido, esses que... Os pias, né? Mal construído. Deixar, largar de lado. Eu queria ir nele. Como é que vai? Você for nadando e se for lá. O de cá tá fechado. Mas o de lá tem, parece, olha. Olha aí, parece que tá fechado aí também. Fechado? Fechado. E ali, aquele caminho, ele segue pra onde, será? Como é que sobe naquela? Porque ali, ó. Eles tão vindo de algum lugar também, na ponte vem... Pois é, olha. Verdade. É de um hotel. Ó, aqui também, ó. É um lugar abandonado também, pode ver? Lá em cima, ó. Parece que é de uma casa. Aí o povo fez o pier pra juntar com os pier destruídos. Aí aqui só dá pra vir embaixo. Ou dá umas fotos bonitas, viu? Olha aqui. E aqui tem muita sombra. Caraca! Vem, vamos trazer nossas coisas pra cá. Nossa, é muito longe de casa, cara. É longe de casa. Mas a gente tem que ficar 24 horas aqui mesmo, ó. E a gente já ficou metade do dia até ficar mais. É, vai escurecer. Vem, mas aqui escurece lá pra sete e meia da noite, mano. Só que até nós trazer todos. Isso que eu tô falando é muito bom. É, talvez a gente possa te ouvir pra galera. Se cada um trazer uma coisa, todo mundo vem. Eu posso te falar mais? Porque nós não estamos com comida lá fora. O Felipe tá trazendo as coisas. Nossa, mas aí ele vai ficar trazendo até aqui? É. Eu acho que vai. Vamos lá naquele ali, ó. A gente só pega. Ó, tem uns jet ski lá, você viu? Ah, mas nós vamos lá pra quê? Lá, o pier de lá dá pra ir? Vamos descobrir. Comprar de prato pra aqui. Pode ficar aí, prima, se você quiser. Pode voltar se você quiser também. É, tá parecendo que a porta tá aberta, amigo. Porém, parece que é a propriedade fechada. Sai dali, ó. Ó, tem uma plaquinha lá. Vamos aí. Não, entra. É? Vamos lá, vamos entrar. Não. Mas aqui tem outro pier lá, ó. É, gente. Ah, não, não alimbo, não. Então vamos lá pra frente. Não, na verdade, vamos pra nossa base de novo, descansar um pouco. Aí depois a gente vai pra outra metade da praia. Por que que você tá na água no sol? Tem a água na sombra. A Glenda tá com medo de pegar a insolação. Será que vamos ter algum desistente nesse 24 horas? Ó, mas esse tá pra onde que tá? Esse tá raizão. É. Ó, olha que delícia, gente. Tem uma aguinha na sombra, velho. Na moral, gente, eu mudaria pra cá, velho. Nós temos a tarde toda ainda, gente. É isso. São só duas horas da tarde, mano. Posso falar? Eu acho que a gente vem pra cá pra ficar aqui. Vai pra lá só pra comer e jogar. A gente deixa as nossas coisas dentro da casa. No, tá bom demais aqui, velho. Aguinha geladinha na sombra. Não tem um desagradável, porque a sombra que não tem lá tá toda aqui. Aham. 8,80, né? A gente tá aqui, assim... Ai, que delicinha essa sombra. O ventinho, o Luiz foi pro sol e falou, tá me dando frio aí. Ela fica gostosa e eu falei pra cá, você tá até dormiria aqui. Porque tá, tipo assim, perfeito. Nada tá me incomodando. Isso é verdade. Tá, tipo, perfeito. Ó, gente, a gente vai lá, ver se a galera quer vir pra cá. Se vocês não quiserem, a gente vai lá, joga um jogo com esse e volta pra cá depois. Porque aqui tá tudo. Olha, gente, onde os safadinhos estão? Não, se não é na água. Ô, vocês não tem noção, velho. A gente achou uma sombra cabulosa, não foi? Não, não. A gente achou um pier gigante. É tipo assim, não, é tipo retão, assim, e daqui lá sombra. Daqui lá sombra e água. Vamos pra lá. Então, a gente pensou isso, só que o problema... Então, só que o problema é que fica um pouquinho longe de casa, tá vendo? É aquela vermelha lá, ó. Aí o que o Luiz tá falando é, na hora de comer, na hora de jogar, na hora de... Nossa, as coisas estão tudo aqui. Enfim, bora nadar, então. Bora nadar, porque essa água tá muito, muito, muito boa. E tá pedindo. Ela sempre vai tá boa. Caraca, mano, olha isso! Temos sombra! Nosso momento chegou, galera! Eu queria falar pra vocês pra gente jogar um jogo. Tem jogo aqui? Tem arminha? Nossa, boia! Vamos encher as boias! A gente não fez isso antes. Tem boia, gente! Vou pedir pro Felipe ajudar a gente, porque essa boia aí é na boca, né? Será que tem maquininha? Ai, velho, enche a outra. Ai, é uma lhama, bonita. Vai, vamos ver que vai encher mais rápido. Dá aí a do Joãozinho. Começou, começou. O Luiz foi lá, ó, sentar na sombra também. Ficou tonto. Quer ajuda? Eu mó comecei, já tô pra desistir já. O Joãozinho passou pro Jean, Jean tá lerdinho aqui já, de tanto ar que tá soltando. Por aqui, o Luiz já acabou. Ficou lá. Nossa, velho, ela é muito bonita. É uma lhama, fofa. E ela lembrou é você. A cor? Olha, ela tá de short verde, igual você. Qual que é o nome dela? Chininho. Chininho? Ok. Feio! Unicórnio! Qual que é o nome dela? Unicórnia. Unicórnia? Vamos! Vamos colocar de uni. Porque ela é única e ela é unicórnia. Uni? Ok. Vai se divertir com a uni. Cara, eu amo boia. Eu também. Aê! Véia, é muito legal, né? É muito legal. Ele tá toda bolhada, né, eu já acho. Mas, ó... Tô indo lá pro outro lado da praia agora, tá? Tô indo com o Jean e com o João agora. Então você, Glenda, toma conta aí da nossa casa. Fechou? Eu tô preparado. Boa. Vou contar nosso erro. Deixar pra ter vindo do outro lado da praia, do final da tarde. A água subiu, a gente não tem muito onde andar, ó. Porque aqui a gente anda, mas chega ali tem uma pedra, ó. Aí a gente tem que desviar na água. Aí tem que ficar fazendo força na perna, ó. Eu, Luiz e Glenda fomos de boaça, na areia aqui, ó. Andando rapidão. Mas aí chega aqui, tem que desviar e tem que entrar muito na água. Olha, gente, eu não sei se é porque é de tarde, mas olha esse espaço também como que era bom. E tá com muita sombra. Caramba, eu tava com o lagarto aqui pro lado. Tem um lagarto aí. Nossa! Caraca. Mas eu acho que é porque tá de tarde também, viu? Que o sol já... Que a sombra já começou a aparecer. Só vamos até o barzinho que o Joãozinho foi e falou que tava legal. É ali que o Joãozinho tá falando, aquele barzinho ali, ó. Só que, mano, pra gente sentar, a galera vai cobrar, ó. Você ainda bota a fé, né? E nós não viemos nem com um dólar, cara. Nem com um peso. Será que ele ainda dá pra entrar? Aonde? Naquele pier? Acredito eu que sim. Pelos piers que eu fui com a Glenda e com o Luiz, era privado. Só que aquele ali tá parecendo que tá bem movimentado. Parece que tem um bar, um restaurante, ó. Mas nós não tem dinheiro, gente. Então o que nós íamos fazer? Vamos lá, vai passar a vontade. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Chegamos, gente, na nossa casa. Luiz tá lá. Com o povo. Você tá pensando muito assim, por favor, ele tá. O quê? Quando vocês estavam indo lá, eu fiquei com isso aqui de boa olhando. Mano, passou um peixe, juro por Deus, desse tamanho aqui, no meio das algas, assim. E era um peixe muito estranho, nojento. Sério? Sabe aquele peixe... Molengo? É, molengão, todo assim. Não tem barriga embaixo, sei lá. Ah, sério? Você ficou com medo? Lógico, eu saí na hora. O Felipe trouxe um jogo? Trouxe, olha só, unicórnio. Você tem que achar. Ah, eu comprei ele no Walmart, pra mostrar no meu Instagram, inclusive. Segue lá, Camila Loures. Deixa eu ver. Ele, a gente tem que pegar os anéis aqui, ó. Pelo chifre. Vambora, vamos jogar, então. Ó, gente, vem duas cabeças de unicórnio. Ai, que legal, amiga. Coloca, deixa eu ver. Vai, deixa eu colocar. E vem dois círculos, tá verdade? Um, dois, três. Ah, nível de dificuldade, ó. Esse é mais fácil, esse é mais difícil, que é o primeirozinho. Deixa eu ver, amiga. Que legal! Vamos jogar. Bora. Vamos lá, então. Nível fácil. Tá, tá, velho. Um, dois, três e... Nossa. Amiga, você tem que tentar, rapaz. É porque tem o vento. Nossa, mas eu não sei nem o chão chip, rapaz. Vai, ó, médio, médio. Caraca, é muito difícil, vai. Vocês estão indo para o médio, sendo que vocês não estão passando nem o fácil? Nível difícil. Vai. Você não foi nem o fácil. Ai, calma. Ah, foi claro. É, é muito difícil, caramba. Vai, quero ver se vocês vão fazer melhor, então, Luiz. Vamos ver se vocês são bons. Ah, tá. Não, ele conseguiu, né? Gente, então não é assim o jogo, eu acho. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Não, vai, meu. O que é isso? Eu acho que eu achei tudo bonito. Eu entendi o que a Glenda está falando. É porque quem arremessa tem que jogar muito certo. Eu acho que pode ser duplas, entendeu? Eu acho que você é dupla dele e ele é dupla sua. Entendeu? E aí, por exemplo, vocês fizeram um ponto. Eu e a Alê fizemos zero. Agora vai dupla Jean e Joãozinho para ver se vocês vão fazer mais que um. J, 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 J. J, J, J. Vai, você começa. Batou. Boa. Nu, agora foi o vento. Agora foi muito vento. Ah, já sei. Joga contra o vento. Foi o vídeo assim, ó. Tom. Vai. Só vai jogar para lá. Não, não. Vai. Vai, o vento vai mandar para cá. Quase, quase não. Mas foi boa. Nós devíamos ter falado baixo. Agora todo mundo sabe jogar. Ah. Ei! Mais uma chance para vocês ganharem do Luiz e da Gleida? Quase. No carro eu acho que tem mais uma chance. Quase. Não, não acertou. Empatou então a dupla. Gleida, Luiz e Joãozinho. O Felipe trouxe aqui para a gente mais uma mesinha. Ele já tinha trazido uma, agora ele trouxe outra. Daqui a pouco ele trouxe o sofá, a TV, a cama. Tem a berroca também, né? Se vocês dormirem. Para a gente dormir, é verdade. Inclusive, é melhor a gente montar ela com luz do dia do que no escuro. Para escurecer muito. É. Então, depois, daqui a pouco você traz ela, viu, Felipe? Ó, o Luiz falou para a gente olhar aquele barco ali, ó. Que realmente a gente não tinha visto ainda. Tá vendo? E como a gente vai dormir aqui, é melhor a gente entender o que está na nossa volta, né? Chegamos, gente. Joãozinho está tentando puxar. Mano, a gente estava... Caramba, é um barco abandonado real. Eu não queria me colocar ele na água. Só que, mano, olha isso aqui, velho. Ó, nós três. Vamos tentar nós três. Vai, nós três da raça. Um, dois, três. Ah! Só que tá... Tá trancado. O que tem aí? Ó, tem um caminho aqui, fio. É um lugar. Festa e tudo, gente. Esse barco, ele tá trancado, não. Acho melhor a gente não mexer, não. Tá? Tá, vai lá, ó. Ó, é verdade. Gente, parece que o povo morre. Fica aqui, faz festa aqui e tudo mais. Gente, olha que gracinha. Um pincherzinho. Ei! Ei, neném. Dá um oi para a câmera. Fofo. Fofo. Acho que nem que ela abre, gosta de água. Ai, que fofinho. Ei! Ó, tinho. Vou agora nas boias, gente. Ó, gente, eu ia, mas aí acabaram de me falar que o Felipe deixou um lanche aqui já. Aqui. Ó. Olha só. E toalha. Que delícia. Que delícia. O que que temos de novo? Deixa eu ver. Vamos, pera. Não vamos fazer a burrada, não vamos fazer a burrada daquela hora de pôr na areia. Pôr na areia. Abre aí uma toalha. Ou então vamos botar em cima do barco. O que que vocês acham? Aqui não. Aqui também tem areia, linda. Mas aí a gente coloca a toalha do Jean. Aê, a mesa. Nossa. A mesinha. Mais inteligente do que você, só você. Tenta. Tenta. Vamos ver então as novidades aqui do Café da Tarde, gente, do México. Temos isso aqui, que é tipo uma gelatina. Tá escrito aqui, ó. Gelatina. É tipo aqueles iorgutes, só que de gelatina. Olha isso aqui. Deixa eu ver. Ah, é lá no Brasil tem. É de abacaxi. Tem isso aqui. Ó, óleo com cobertura de chocolate. Que delícia. Que mais? Temos aqui, ó. Balinha, tipo balafine. Olha, chocolate. Por que que o Felipe não mandou isso de sobremesa, cara? Ó, temos aqui mais um bolinho. Com maria mole, parece que aqui. Aqui eles gostam muito de maria mole, né? Você lembra aquele que a gente experimentou também? Do pirulito? Sorvete. Ó. Gente, não me iludem. Não me iludem. Por que que eu acho? Eu acho que é sorvete de maria mole. Caraca, eu também acho que é sorvete de maria mole. Aí tem um biscoito wafer aqui, ó. Bem normal. Deixa eu ver. Mais chips. Não, não. Tem mais gelatina. Mais gelatina. Mais chips. Deixa eu ver o que mais tem de diferente. Que isso? Ah, dois daquele bolinho. Enfim, suquinhos, ó. Tem suco de maçã. No Brasil tem que ter esse suco de maçã, gente? Tem. Tem. Ah, tem mesmo. Tem mesmo. Tem mesmo. O que mais? Aí pronto. Tem as gelatinas de outros sabores, de limão. É. Partiu então? Ai, caiu. Meu canudo foi com o meu, mas não tem problema. Um pouco de alheia não faz não a ninguém, né? Por que? Pode beber, ué. Tem gelatina, mas tem muito tempo, olha. Eu acho que tem que ser gelado. Será que não? Provou? Cheiro de danoninho, não provei ainda não. Olha, vou provar. É gelatina mesmo, né? É. Pelo que eu vi na sua boca, parece que aquela... Quando a gelatina não congelou ainda, que tá meio que... Sabe? Mas como que eles deixam nessa consistência? Mas só que tá na consistência de gelatina. Mas é gostoso? É gostoso. Deixa eu provar, deixa eu provar. Deixa eu experimentar. Ah, eu gostei demais. Nossa. Parece danoninho. Nossa, é muito bom. Quero provar isso. Eu tô ingressado no sorvetinho. Aê, pega aí. Toma, abre aí também. Esse aqui nem é pra comer, tipo, separado. Eu acho que é realmente pra gente ter... Ah, realmente pra ter um sorvete. É realmente o cone. Deixa eu ver, só ver isso. É, acho melhor a gente guardar. Ai, eu amo casquinha. Eu quero provar. Só casquinha? Então vamos. Deixa eu provar. Olha os amigos. Olha esse aqui, parece que é gostoso. Ah, gente. Bom? É bom. Parece um biscoito. Sem recheio. Mas realmente faltou sorvete, hein? Mostra aí, Luiz. Mostra aí. Invenção boa. Uai, eu acho que foi uma invenção boa, viu? Prova aí. Joga aqui no meu. Quero provar também. Nossa, que bizarro. Joga aqui no meu, joga aqui no meu. Hum, eu gostei. Ó, gente, as boias foram com Deus, né? Mentira. Mentira. O quê? Pega, amiga. Pega aí, olha. Já peguei a outra. Véi, se você não tivesse lembrado, você sabe que a gente ia perder essas boias, né? Eu ia perder as boias. Eu tô com medo, a gente tomando meu suco e eu olho pro lado, a uninha ali, sozinha, eu falei, ué. A Glenda tá querendo experimentar o Doris. Vamos ver. E eu experimentei esse daqui, gente, que é de abacaxi, e, mano, não é bom. O cheiro de pimenta. O cheiro de pimenta? Mas você gosta, né, de umas coisas apimentadas, né? Muito ardido, não é? Aí não, né? Acabaram com o Doritos. Não, que forte. Vem, vem. O que ele falou? Eu amo Doritos. Não é paia? É sacanagem. Gente, a gente tava conversando da... Banda, a gente tá batendo papo aqui. Agora entramos no assunto de higiene. O que as pessoas têm nojo? Tipo, não divide escova de dente, não divide garfo, não divide latinha de refrigerante, não divide canudo, copo. Aí, beleza. Tão batendo papo aqui. Legal, o Felipe chegou com o cachorro quente. Você viu que só tinha doce? É verdade. Mas vocês foram antes, precipitados. Faz sentido. É que a gente chegou a informação que o PH tinha trago a comida, né? Você falou que o Felipe tinha trazido a comida, velho. E tá comendo mais doce. Ele tá aqui comigo. A Camila tava vazando minha barriguinha. Eu falei, não, tá não. Nossa, cachorro quente com bacon. Olha que legal, gente. A gente tem aqui, ó, a vasilhinha pra cada um colocar o seu cachorro quente dentro. Ai, que bonitinho. Pra não cair na areia, porque olha o que já aconteceu. O quê? Você caiu na areia. Eu não caí, não. Tô zoando, só um copo. Um dos copos caiu. Ô, eu gostei muito do cachorro quente de vocês. Gente, eu amei. Ó, o Felipe tava vindo lá agora com a barraca. Vão montar a luz do dia, porque senão de noite, vocês já viram como que é aqui de noite, né? Sem luz nenhuma. E eu acho que vocês viram montar mais perto ali, ó. É. Sim, sim, sim. Perto da nossa casa. Também acho. E aí, Jean? Como é que tá aí? Então, enquanto você começa, eu vou ali, ó. Tá vendo onde tá o sol? Você é escoteiro, né? É, escoteiro. Gente, o que que aconteceu? Gente, o que aconteceu? Mentira que ele dormiu, né? Ah, não. Ele tá suando. Ele tá suando. Ô, gente, o pôr do sol vai ser daqui a pouco. É, ele já tá acabando o sol. Ele tá no alto ainda, olha. Ele tá bem no alto ainda. Mas eu acho que nós não vamos ver esse parque. É, porque vai ficar atrás da casa, pô, do sol. Parece que vai ficar atrás da casa. Enquanto isso, o mano aqui tá lendo o manual, né? Você tá lendo o manual ou você sabe já? Não sei, mas também não tô lendo, não. Tá, você tá indo pelo chutômetro. E a gatona aqui, fai com Deus. Gente, eu tô... Eu já fiz a minha parte, que é amar vocês e ficar aqui no companheirismo. E aí é... Então você foi julgada por amar demais. É, eu fui julgada por amar demais. Por ser amiga exagerada demais. Ó, o bagulho aqui tá saindo, hein? A Glenda veio aqui dar um help. E aí? Tá dando? Tá indo, né? Qualquer coisa, vocês me ligam, tá? Quero dizer que eu estava muito aqui na água pra não ajudar, mas eu acho que chegou o momento de eu ajudar, né? É. Deixa eu ir lá. Na verdade, cara, eu não sei muito disso, não. Então eu acho melhor deixar com o gel mesmo, eu vou lá dar apoio moral. É, essas coisas. Dois minutos de conversa, já conseguiu destruir a barraca. Ele tá tentando resolver ela lá, olha. Ele sai lá o parafuso, sai aqui na frente. E a gente aqui ajudando muito. Tamo. Aê. Ó, os dois fizeram aqui uma barraca deles sem fundo, né? O colchão aqui, ó. A gente tá atindo pelo menos, cara. Ó, vai, dá pra dormir fácil, hein? A gente vai de frente pro mar, olha que coisa linda. Aham. Tá tão tranquilinho. A Glendinha já tá aqui na barraca. Ó o que eu pensei, gente. Eu tive uma grande ideia. Que foi pedir pro Felipe pegar os colchonetes das cadeiras espreguiçadeiras da casa. Muito bom. Porque aí não ocupa tanto espaço, entendeu? Porque a sua você tava pensando em dormir onde? Pegar as algas e colocar lá um tantão. Muito bom, muito bom. Mas a gente vai tá deixando essa pra lá. Mas enfim, agora a gente já tá numa vibe estou secando. Não vou entrar na água mais. Não vou entrar na água mais hoje. Tá vendo? Eu também. Nem me chama, hein? Porque além de já estar um ventinho, a água continua quente. É. Mas aquela coisa, né? Mano, olha que merda, velho. Nós fomos colocar o colchão. Ah, mentira. Pera aí, Luiz. Segura aí pra lá. Olha isso aqui, mano. Flopou. Jean montou muito bem a barraca. Igual o nariz. Aê, Jean. Vem, galera. Vem, 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 vem. Com o colchão. Com aquele preto ou esse aqui? É, o preto. Tá rindo esse o medo. Gente, eu já... Grava aqui, grava aqui. O Luiz garegando o colchão. Tcharam. E tá pronta a barraca da família Loures, galera. Flopou? Flopou ou ficou? Foi o flop do flop, na real. Vem. Então vem cá pra gente ver o que vai acontecer. Nossa. Eu falei que era abundante a boia. Mano, você não aguenta montar uma barraca, velho? Eu aguentei, Camila. Mas só que isso aqui precisava de duas pessoas. E eu não consigo. E você não pedia ajuda, não? Não pedia ajuda. Não vi. A briga te ajudou sim. Olha seu WhatsApp. É, do jeito que flopou a barraca. Do jeito que flopou a barraca, você não contou não, amiga. É, gente, realmente, eu não sei se a gente vai ter uma boa noite de sono. Hoje eu resmungando. Mas agora eles estão tentando de novo, ó. O que foi, Diego? Você quer dizer? Quer dizer que eu tô tentando pela última vez. Você não fez curso disso, você fez curso de gastronomia. Então tudo bem. E aí, agora deu? Agora foi. Ai, graças a Deus. Cuidado. Cuidado só pra não jogar muita areia, viu? Ô, véi, cabe muito colchão. Cabe outro preto desse ali. E outro preto desse aqui, ó. E dá duas pessoas dormindo junto. Que é o certinho, tem seis. É. Assim que é a distribuição. Tem que dormir quatro aqui, assim, sem abrir os braços. Aham. E foi esse aqui. Entendi. Nossa. Muito bom, muito bom. Vamos dormir assim todo mundo. Já comecei a ligar o flash, galera. Já comecei a ligar o flash. O Joãozinho soltou uma ali que é real. Ele falou, já tô começando a ficar com sono. Eu falei, eu também. Porque o barulho do mar, gente... Eu também, velho. O Luiz falou assim, eu durmo aqui fácil, nessa boia. Eu durmo mesmo. Ô, na moral, Aila, você deixou seu chinelo aqui, mano. Gente, que susto! Gente, para! Isso não é meu, não, gente. Aqui, ó. Vê se vai servir. Vamos ver. Aí! Era seu! Aila, você tá com fome. A gente pede comida pro pH. Quem vai ficar comendo chinelo? Ô, velho, na moral, você tá vermelhinha, velho. Gente! Deixa eu ver agora no flash que a gente vai ver os que queimou, ó. Ai, não. Joãozinho. Gente, ele tá fazendo pose, não, né? Você. Chemastes também. Chemastes. Não, pô, com as costas mais, no rosto não tanto. Não, a Glenda nas costas, tô até com dó dela, tadinho. É, na moral. Tô até com dó dela. Olha isso daqui, mano. Olha aqui, ó. Vou deixar meu dedo aqui. Ah! Ai, Senhor! Desculpa. Deixa eu ver se ele queimou. Não, queimou não. Chiquinho, talvez. Oi, amigo! Fogos! Fogos? Olha, que lindo! Feliz Ano Novo! Caraca! Que lindo! Que momento, véi! Que momento! Que momento! Por que eles são meninos, gente? Nossa, eu tô cantando música de Ano Novo. Nossa, também é agosto. Ó, eu queria dizer que vamos para a competição de dança! E eu quero ver, Joãozinho, no primeiro 24 horas dele, como ele vai se sair na dança. Ok? Pensa na sua música. Eu tô com medo de favoritismo, tá ligado? Eu tô com medo de favoritismo. E quem vai competir com você é ele. Nosso dançarino oficial, Requebra Remexe, Jean. Qual é a sua dança? A Cucaracha. Beleza, vibe mexicana, né? Aham. Tá certo. Tá preparada? Porque você é jurada. Aham. Você é jurada. Eu tô preparada. Você é jurado. Um, dois, três e... Parece a barata quando dá a chinelada e fica ali, ela morre. Tá com caracha. Ó, 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 ó. Acabou? É, tá. Você repede isso até a música acabar. Eu não tenho. O adversário pode dar opinião? Eu gostei da felicidade. Eu gostei da felicidade estampada no rosto. Eu achei um papo tão alegre, que me deixou alegre e eu levantei no meu lugar. Foi, eu gostei, eu gostei, viu? Obrigado, obrigado. Muito bom. Jôzinho, é contigo agora. É, pode por aí, por favor, uma música de uma amiga minha, Ela Joga. Bora. Vamos ver então. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, 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 joga... Ela joga, 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 ela joga, joga, joga... Ó, ei, ei, ei. Acabou, né? Ah, gostei, 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 gostei. Achei fenomenal, meteu o Tik Tok, meteu o rebolado. Eu achei chique, eu achei chique. Vamos então à votação. A disputa tá acirrada, tá difícil, mas vamos ao voto. Luiz. Bom, eu achei os dois, dois participantes assim, à altura. Um tava muito feliz, executou uma dancinha bem legal. O outro também. Teve uma falha ali que ele, ah, não vou nem, sabe, já achou que já tinha, esnobou, mas voltou, recuperou. Eu acho que assim, ele fez um mix de dança que tipo, encaixou, ela joga, ela joga, ela joga, tá, tá, tá. Então o meu voto é no Joãozinho. Oh. Mas parabéns, mano, desiste do seu sonho não. O seu voto, vai lá. Eu gostei muito do Jean porque a gente tá no México e ele dançou uma música mexicana. Minha música não tem lugar não, minha linda. Minha linda não tem lugar não. Não, a sua linda é tudo, mas é uma vibe mexicana. Eu gostei da Rebuladica aqui, aqui do lado. Tem, tia. Bota em ti. Obrigado, viu? Nada. Seu voto. Gostei muito das duas danças, mas os dois tiveram a queda que o Luiz falou. O Jean também parou no meio da música. A gente que pediu pra ele continuar, entendeu? Então, como eu achei que o Joãozinho fez mais passos diferenciados e ainda meteu o TikTok no meio, vou votar no Joãozinho. Obrigado, Brasil! Tá achando se vai melhorar. Falta o meu, amigo! Ai, que merda. E, óbvio, que é você! Ela joga só de sacanagem, ela joga, joga, joga. Ela joga só de sacanagem. O Zinho joga fora na mesma velocidade. Ai, meu irmão, eu posso matar a música de água. Não, não foi Marmelada. A música é boa, porém... Não é porque é minha, não. É boa. Mas também porque ele fez uma dança, pô, fenomenal. O cara virou pra trás. Faz o passeio da bunda de novo ali. Não, velho, parece a luz da Sonsa, olha isso. Olha aqui, olha aqui. Ele ganhou nessa hora, velho. Ele ganhou nessa hora, ele virou nessa hora. Eu nunca vi esse passeio da bunda. Pois é, o cara inventou, mano. Ó, tá começando a escurecer e eu acho que a gente tem que chamar o Felipe. Começaram não, né? Já escureceu. O problema é que ainda tem uma luz, meu filho. Você vai ver quando escurecer real. A gente vai ganhar um cobertor? Então, o Felipe tem que trazer a cobertor pra gente, né? Não, não tá frio assim, gente. Mas, ó, a barraca, ela tem um colchão, dois, três. Daqueles duplos que a gente falou, né? E aí tem esses fininhos aqui, bege, dois deles. É, e é bem confortável isso aqui. Sim, sim. Aí o que que acontece? A gente tem que, agora que estiver escurecendo, entrar pra barraca porque a gente não sabe como que é a noite aqui, né, gente? Isso é perigoso e tudo mais. Então, nós vamos dar chance, né, ao perigo aí. Então, vamos começar a juntar nossas coisinhas. Quando o Felipe descer pra trazer o cobertor, ele já leva as boias, o lixo, essas caixas de jogos, os copos. Ó, gente, eu quero mostrar aqui pra vocês um pôr do sol muito bonito pra vocês verem, já que a gente não conseguiu assistir, né? Nossa, tá dando pra ver tudo, né? Agora sim. Já que a gente não conseguiu ver o pôr do sol, vê aí, ó. Nossa, que coisa linda. Mãe, que coisa mais linda. Pronto? Todo mundo viu? Então é isso, galera. Esse era o pôr do sol que eu queria mostrar pra vocês. Vamos jogar o jogo? Vamos jogar o jogo? Nossa. A dedaia? Então, bora. A dedaia. A, B, C, D, F, G, H, I, J, Nomes com J. Jean. Você. João. Jurema. Jaqueline. Juliana. Júlia. Juliette. Jax. Jorge. Gemila. Não, é isso lá não. Não, tá fora. Juliano, Juliano. Júlson. Jailson. Jadir. Jennifer. Jair Eu ia falar Jair, que safado É, Jacob Jordana Jurema Já falou? Eu falei isso? Eu acho, não sei Ah, isso é Tatron É Ju Juris Cleud E o que, filho? É o nome da Jami Passando pano, né? Vai, adedanha Agora, não, você saiu Não existe esse nome que você falou Não fala mais comigo Nome e fruta, né? É nome e fruta agora? É, nome e fruta Adedanha 1, 2, 3, 4, 5, 6 O A, B, C, D, E, F G, H, I I Com I, nu Ferrou agora, hein? Que isso? Você é a primeira e vou perder? Já era, já Já era, já era E na verdade eu comecei na outra Agora o G começa Fala Inga Inga Ah, não, não vai Ué, ele saiu, ué Ah, mas aí ele vai te chutar Ué, mas ele me deu dica, ué Ah, não, não vou te dar Dica, dica, dica A gente deu o nome Vai Era que eu tava pensando O Luiz falou e você falou Ah, amigo, mas agora eu só posso falar pra você Que pena, porque ele saiu Eu saí, saí, então Ah, me fala o meu também, Lu Eu também não sabia nem Inga Fala, pode falar, Jôzinho Eu sei outra Perdei, meu Jôzinho Helena, é com a G, doida É I É I que a gente tá? É fruta É fruta Eu não conheci Inga, você conhecia? Conhecia Eu não Enfim, nome, fruta, cor, gente A, dedão e a Não, eu tô assim Você não tá Não, eu tô assim, cara Não tá Perdeu, perdeu, perdeu Amigo, que roubei, ele saiu Ele pode te dar dica, vai Mas você pode te dar dica também pra quem tá aqui Ah, já é brincadeira, já vai voltar Calma A, dedão e a A, B, C, D, E, F Aí quem perdeu foi ele, você começa Felipe É, cor, amigo Nome, fruta, cor Não é nome, fruta, cor? Não, amiga, é cor Ah, é só cor, só? É Ah, é Ah, é Floral Não existe essa cor, existe? Existe floral Existe tinta floral Não existe, pra parar Juro pra você, existe floral Mas não é uma cor O short do Jean é floral Mas é estampa Cor Alguém sabe alguma com F? Eu sei Dá dica Ferro Ferro Não é cor, não, idiota Cor de ferro Só se for Saiu Nossa, não tem Eu acho que ferrugem poderia valer, né? Eu acho que nada Nem fogo, nem ferrugem Então, nome, fruta, cor, carro Nossa, carro? A, B, C, D, E Vai, amiga Evoque Putz, será que eu ia falar? Etios Eu ia falar esse EcoSport É isso que eu sabia Tem um outro ainda É, acabou Nossa, pescoço É porque a água tá cheia É, a gente acabou pra mim Eu não sei Nome, fruta, cor, carro E agora? Escorte, era um carro É, agora eu não lembro o que é Vamos de... Baixo do corpo humano Sep Famosos é legal também Ó, Avedanha E, FG Vai, você Grã-Bretanha Goiânia Goiânia Goiás Gramado Golfo do México Eu queria saber se Guarapari é É Guarapari é uma cidade Que é... Sep é cidade, estado, país, né? É, então tá, Guarapari Não tô conseguindo pensar em nada Não tô conseguindo pensar em nada Guatemala, mas você não pode me dar a dica Pode, amiga O Luiz deu aquela hora pra mim Ah, não? Pode ir Então, Guatemala Isso aqui é Germânia? É, mas é inglês Ah, tá É Alemanha, inglês? Ah, tudo bem Então... Agora pensa, é bilingue, né? Ah, amiga Agora pensa, é bilingue Deu até fora Espera aí, espera aí Germânia... Não, não é Germânia, não É Armênia É Armênia Tem Armênia Eu acho que tem Germânia, sim Eu acho que... Olha, existe Armênia Germânia A gente vai ficar devendo E a Gleida ganhou Eu posso falar Gleida? Granada Porque você é a minha cidade Granada Ai, meu Deus Então nós ganhamos Olha o que o Felipe trouxe pra gente Ai, que delícia Pizza E coca Enquanto isso, mano O Joãozinho apagou Nós tava conversando Amigo, acorda Nossa, o Joãozinho Ele vai comer o ciente Praia cansa mais do que o normal, gente Praia cansa Mas tá todo... Gente, mas tá nitidamente no rosto de vocês Que vocês estão muito cansados Olha aí, Camila Eu também, eu também, amigo Eu me incluo nisso Olha, amiga É sua favorita, Ayla Nossa, o paletino Deixa eu falar Esqueci sempre de pedir uma coisa Mas também... Ketchup E maionese Mas do jeito que eu tô aqui Eu como do jeito que tá Ah, mas o Felipe também deve tá morto Nossa, estão comendo aqui, ó A beira mar Vamos jantar fora hoje Olha o fora Uhum Ó, eu queria dizer uma coisa No dia que a gente veio aqui às 3 a.m A gente ficou morrendo de medo Ó, aqui que era às 3 a.m Teve uns barulhos, né? Tinha um grupo lá e tudo mais Mas hoje não tá mais tranquilo? Ok, que ainda é 10 horas da noite A gente se adaptou com a praia Nossa amiga agora É Passou, passou mesmo Não sei Mas também porque tá mais vazia E cara, eu tô me sentindo real Nativa de uma praia Tipo, de ficar de biquíni Sem maquiagem Cabelo preso Sabe uma vibe natural Vibes? Faltou só minha pranchinha hoje Ó, o que eu indico agora Que a gente já comeu João, você não quis comer As pessoas precisam dele estar aí Eu tenho uma dica Eu tenho uma dica Ouvi uma musiquinha Nath Hoods Armandinho Hã? Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai Ser a minha vida Nossa, é a vibe da praia Agora, vai de 5 minutos De uma música dessa Eu durmo O Jean já tá dormindo ali Aceitado, olha lá Não, mano Relaxa, ela vai voltar E ela vai voltar Bora entrar na barraca de novo? Já pegamos aqui o ventinho de praia Agora, só o barulho do mar E relaxar Ó, eu tô indo dormir Entendeu? Porque eu tô morta Delícia essa cama Vem, dedê Achei que você ia continuar lá Vai fechar aí, Lu Sim É bom, né? O problema é que o ventinho Só tem assim, ó Só a mortinha assim, ó Ah, boa Não, fecha o outro Se eu transfer... É, e que dá pra todo mundo ver A gente lá De fora É por causa do vento Que ele tá falando É, só tu viu Que dá pra ver nós lá Eu não me sinto comportar Porque as pessoas dormindo Mas quando apagar a luz, amigo Não dá pra ver nada Veja só Ó, vou colocar aqui pro pessoal ver Olha isso, gente Não dá pra ver nada Talvez não Só se eles vêm com uma lanterna na nossa cara Inclusive, nós não pegamos lanterna, hein, né? É, mas também a gente nem precisou Porque a gente tá com flash E também tem a do celular, é Enfim, o Joãozinho já foi Não, esse aqui só acorda muito bem, galera Beijo, boa noite pra vocês Boa noite Beijo, boa noite Nossa, que sovaqueira feia Beijo, boa noite Até daqui a pouco Gente do céu Eu tinha esquecido o quão esse sol era forte de manhã Não existe aqui aquele sol de meio-dia, não, fio Existe o sol do dia inteiro Os meninos já tão desfazendo a barraca aqui, ó Pra nós ir embora Bom dia, bom dia, bom dia Ó, praia tá aqui Nossa, tá parecendo praia privada Não tem uma pessoa Fazer Ó, 24 horas na praia do México Concluído com sucesso E estamos mortos Ó, sobre a noite Eu não vi nada Eu apaguei Eu apaguei Deu um friozinho? Deu um friozinho Mas peguei toalha e me cobri E é isso mesmo E é isso, gente Foi ótima a experiência Todo mundo aqui meio Acordando ainda Gente, a gente tá Eu vou acordar Bom, então deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, vou ser maratona Camila Lore Temos três vídeos por dia Meio dia, quatro horas, sete minutos Sabe domingo Um beijo, gente Se vocês quiserem mais 24 horas aqui no México Comenta aí onde Tchau